Olá, segundo ano, tudo bem? Aqui está falando a Tia Angélica e hoje nós vamos corrigir as atividades da semana passada. As atividades do livro e as atividades da folhinha que vocês receberam. Pega o livro, pega a folhinha e mão na massa. Vamos lá, vamos corrigir. Número 1. Observe a gravura abaixo e pinte o que não faz parte da paisagem natural. Muito fácil, né? É só a gente pegar aqueles elementos que foram modificados ou construídos pelo ser humano, pelo homem. Que nesse caso aí, a Tia Angélica pintou de rosinha. É a casa e a ponte. Então, você só vai pintar essa pontezinha e a casinha, que são as únicas coisas, os únicos elementos que não fazem parte da paisagem natural. Tranquilo, né? Facinho. A número 2, vocês lembram? Que vocês iriam olhar no livro, mas nós iríamos fazê-la na folhinha. Então, pega a folhinha e vamos lá corrigir. A número 2 do livro. Compare as imagens abaixo e responda em seu caderno. Nesse caso, a gente respondeu na folhinha. Figura A e a figura B. Dá pra gente notar que existe o quê? Uma diferença. Apesar de parecer a mesma paisagem, na figura B tem uma diferença, né? Existe uma construção aí. Vamos lá. Letra A. Qual delas sofreu intervenção humana? Por que você acha isso? Bem facinho, né? É a figura B. Porque nela existem construções feitas pelo ser humano. Então, se tem construção feita pelo ser humano, houve uma intervenção humana. B. Para você, é mais comum encontrar paisagens naturais ou paisagens humanizadas. Por quê? Paisagens humanizadas, né, pessoal? Porque grande parte dos espaços da Terra, do nosso planeta, já foi modificado pelo ser humano, pelos homens. Lembrando aí, pessoal, sempre que for escrever Terra, se referindo ao nosso planeta, ao nome do nosso planeta, tem que usar letra maiúscula, tudo bem? Letra C. Bom, a Tia Angélica colocou uma resposta aqui. Se você colocou um pouquinho diferente disso, citou outros exemplos, não tem problema. É só uma dica da Tia Angélica, tá bom? Vamos lá. A primeira pergunta, a resposta é a seguinte. Paisagem natural é a paisagem que não sofreu ação humana. É aquela que o ser humano não modificou, não mexeu. E como exemplo, nós podemos citar os lugares, os locais que ainda não foram explorados pelo homem. Como o Polo Norte e o Polo Sul. São locais muito frios, né? Então, o ser humano não entra, não modificou muita coisa ali, não conseguiu mexer em muita coisa. São locais de puro gelo. Vamos às atividades da folhinha. A número 1 era uma pequena pesquisa que vocês deveriam fazer. Recortar e colar elementos que fazem parte da letra A, paisagem rural. Coloquei aí duas situações. Dois elementos. A criação de animais. E embaixo, as plantações, né? A agricultura. São dois elementos que fazem parte da paisagem rural. E na paisagem urbana, eu coloquei também dois elementos. O trânsito, né? As estradas, as avenidas. E os prédios altos, as fábricas. Notem o seguinte. Na paisagem urbana, existe muito mais emissão de poluição na atmosfera. Justamente por haver muitos carros circulando, muitas fábricas, né? Então, um pouquinho de... Ou melhor, muito mais poluentes são emitidos ao ar. Diferente da paisagem rural, que não existem tantas fábricas, tantos poluentes assim. Número 2. Pinte apenas os elementos naturais da paisagem. Pintei de verdinho aí os elementos que são naturais dessa paisagem. As árvores, as pequenas moitas, o riacho que tem aqui correndo, né? Esse pequeno riacho. Fazem parte da... São os elementos naturais dessa paisagem. Apesar de se misturar também com elementos humanizados, existem também alguns elementos naturais. E você pode colorir bastante, usar bastante cores, deixar esse desenho bem bonito. E aí, pessoal? Conseguiram entender tudinho? Fizeram o trabalho direitinho? Qualquer dúvida, é só mandar um recadinho pra tia Angélica ou pra tia Monique. Um beijo, até a próxima!